Como não pedir, sou tão dependente Como não orar, se eu sou tão crente Crinde em teu amor, acredite em teu perdão Em tua salvação, acredite em tua paz Tu és tão amável, tesouro desejável Tu és tão sereno, em ti me sinto pleno Santo e fiel Digno, cordeiro Precioso e verdadeiro De ti eu quero mais E eu não sei por ti, eu não sei por ti E eu não sei por ti, meu Deus Que nunca me abençoa Nem desaparece Faz de mim fiel Quero te fazer sorrir Deixe a flor para chorar Seja pra brigar Se eu não põe fiel Como não render Minha vida inteira Como não seguir A palavra verdadeira Não posso te enxergar Se não seria consumido Se não seria consumido Me contendo em te louvar Meu melhor amigo Meu melhor amigo Minha alma se é por ti Minha alma se é por ti Minha alma se é por ti Que nunca me abandonara Minha alma se é por ti Venha em desaparecer Faz de mim fiel Quero te enxergar Que não div stor Bridge E continua para chorar Seja pra brigar Seja pra brigar Se é o bom e limará Obrigada por assistir esse vídeo, curta, comente, compartilhe com os amigos, se inscreva no canal para receber novos vídeos e não se esqueça de ativar o sininho para receber as notificações.